E vamos falar sobre um assunto bastante polêmico. Você que está em casa, você é a favor ou contra a internação compulsória para usuários de crack? São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, começou esse programa no fim do mês de janeiro. A partir desta madrugada, desta terça-feira, a Prefeitura do Rio começou esse programa. E aqui no Estado, o que vai acontecer daqui pra frente? Eu tenho aqui como convidado o Coordenador Estadual sobre Drogas do Estado, Ledir Porto, pra falar pra gente sobre isso. Temos também o Especialista em Independência Química, Dr. João Shecker. Obrigada pela presença de vocês. E convidei, uma novidade, tá? A novidade dessa minha volta, um jornalista da nossa rede Vitória, Alex Cavalcante. Obrigada aqui pela sua presença. Pra me ajudar, né? Fazer parceria aqui comigo pra entrevistar nossos convidados. Obrigada, Alex. Obrigado pelo convite, Thaís. Vou começar sendo polêmica. Você é a favor ou contra? Internação compulsória, eu sou a favor. A favor? Eu sou a favor. Porque eu acho que a gente tem que dar pelo menos essa alternativa pra alguém que, num momento de dependência grave, ainda na minha avaliação, não sou médico, mas não tem condições de escolher. Então, pelo menos um período compulsório pra que essa pessoa possa ser resgatada do fundo do poço e aí, talvez, começar a fazer escolhas. Só pra gente responder, Ledir, depois a gente vai entrar mais a... Vamos aprofundar em nosso assunto. Na sua opinião, como cidadão, como pai de família, você é a favor ou contra? A minha opinião, como pai de família, como cidadão, é a favor de resgatar o cidadão e dar oportunidade pra que ele possa ser reinserido de volta à sociedade. Eu entendo que, em alguns casos, isso é necessário, mas entendo que a família é a principal instituição que tem realmente a prerrogativa de buscar essa interdição e de ser responsável por ele, no caso de interdição. E quem determina é a justiça. Isso já é lei e o governo... Aliás, a interdição compulsória está prevista por lei. Já está prevista por lei. Há uma necessidade de um esclarecimento dessa legislação e há necessidade de uma estruturação por parte dos governos da nação brasileira pra que isso ocorra. Doutor João. Da mesma forma que o Ledi falou, e o Alex falou, eu acho que há momento na vida de um indivíduo que uma chance de tirar ele da miséria, do lixo, da situação de sarjeta que ele se encontra, é fundamental que aconteça, até porque ele está sem opção de escolha. Eu, nesses casos, é necessária uma indicação médica e uma autorização judicial, pra que não se acumulem pessoas em lugares que vão se transformar em outras febens, que não tem condição de atender a uma síndrome de abstinência, e vão começar a botar fogo em colchões e criar toda aquela situação. E em casos, como o professor Ledi falou, eu sou absolutamente convicto de que sem a família e sem a participação do paciente e um crescimento sócio, biológico, psicológico e espiritual, não é possível sair dessa enfermidade. É uma doença grave, uma catástrofe que nós estamos vivendo. Patrícia, eu queria pedir pra gente já chamar esse VT pra poder a gente ver a opinião dos nossos telespectadores. Vamos ver. Pois é, Thais, a internação compulsória realmente é um assunto que gera muita polêmica e, inclusive, entre os capixabas, tem dividido opiniões. Quem vive o drama dentro de casa sabe o que realmente é ter um usuário, uma pessoa que tem esse vínculo com as drogas, né? É um momento muito triste da família. Eu, enquanto assistente social, já vivenciei isso em famílias que, de repente, colocavam até pessoas algemadas, acorrentadas, dentro de casa, mães que choravam lágrimas de sangue, mães que precisavam fazer isso porque, de repente, ele poderia perder até a própria vida, ou da mãe, ou ele mesmo, né? Então, quem vive na família isso, quem tem isso, sabe que é essencial, precisa, assim, gente, nosso Estado precisa tomar uma medida. Eu sou inteiramente a favor, porque chega um determinado momento em que, mesmo que ele tivesse vontade, ele não tem mais força pra isso. Então, eu sou inteiramente a favor. E o senhor acha que, mesmo sendo a força, essa internação traria resultados positivos pra essa pessoa? Acredito que sim. Uma vez que ele faça o tratamento, ele vai ter a chance de recuperar. Eu sou contra, na medida que o cidadão, ele tem que ter, primeiro, o desejo. É uma medida do governo que ela só é paliativa, ela não resolve o problema, que o problema, ele é muito maior. É um problema bem estrutural e, se o cidadão não tiver esse desejo, o tratamento, ele é fadado ao fracasso. E, com relação ao Estado, a senhora acha que o Estado, ele teria condições de arcar, de fato, com esse tratamento, de receber essa família também? O Estado, ele ainda não está preparado pra resolver essa questão. A gente sabe que, se hoje, todos os cidadãos que foram tirados da rua, nessa medida compulsória, ele não tem pra onde encaminhar esse cidadão. Então, o Estado ainda não está preparado pra lidar com essa questão. Pra uma pessoa se libertar de qualquer vício, em primeiro lugar, ela tem que querer. É complicado isso, de obrigar uma pessoa. Não acredito nessa decisão, não. Débora, o que você acha da internação compulsória? A senhora é contra ou a favor? Contra. Por qual motivo? O primeiro passo pra pessoa se tratar é o ato de ser voluntário. Quando a pessoa não tem a própria iniciativa, ela sofre, como é que se diz, uma pressão maior e acaba desistindo no meio do caminho. Tem que ser um ato voluntário. A favor. E por qual motivo? Eu acho que o drogado, ele chega a um ponto em que ele já não sabe, ele não tem conhecimento de si mesmo, né? E eu acho que a gente precisa ajudar. E a internação compulsória é exatamente isso. É o Estado trabalhando os nossos importes pra salvar essas pessoas. E eu acho que o cara chega a um ponto que ele não sabe nem mais quem é ele. Ele precisa realmente que a gente mostre um caminho. Pois é. E como mostrar esse caminho? Eu percebi ali a insegurança da população sobre como o Estado pode receber esse paciente. Qual é a porta de entrada? O que a família que está em casa hoje tem uma pessoa em casa? Pra onde ela leva? Qual é a proposta do governo? Então, a proposta do governo é estruturar uma porta de entrada no primeiro momento voluntária. Considerando que o desejo fala alto ou mais alto de qualquer outra situação em relação a, de fato, recuperar, reinserir, reconduzir cidadão, a sociedade e a família. A família é extremamente importante na construção desse resgate, no acompanhamento desse tratamento e depois do tratamento. Então, o Estado está através da coordenação. O governador Renato Casagrande deu para nós uma determinação, uma missão e um desafio muito grande. Nós estamos discutindo com outros órgãos de governo e fora do governo, como Justiça, Ministério Público, com a sociedade civil organizada e com os municípios, onde nós vamos estruturar uma estratégia de porta de entrada e viabilizar vagas para encaminhamento de tratamento de dependentes químicos de forma voluntária através das comunidades acolhedoras. Então, assim, o senhor estava me explicando antes. Então, aproveitar hoje instituições, igrejas, religiões, organizações não governamentais que já tem um programa, uma estrutura para receber esse paciente. O governo vai ajudar com apoio financeiro, com equipe para poder saber receber esse paciente. Isso, na verdade, as comunidades terapêuticas, que são comunidades acolhedoras, não só isso, mas é mais uma porta de entrada para, de fato, ter onde internar essas pessoas, retirá-las desse convívio da dependência, desse ambiente de rua ou de envolvimento diário na droga, e trazê-la para um ambiente onde ela vai ter uma possibilidade de refletir, de repensar, de replanejar sua vida e de se reconstruir. Nesses ambientes, certamente terão toda uma estrutura, como o doutor Cheque colocou, de psicólogos, de assistente social, no centro de acolhimento terá psiquiatra, enfim, e toda uma equipe treinada, até mesmo capacitação e um plano de reinserção no mercado de trabalho desse cidadão. E depois, um acompanhamento. A lógica vai ser integrar com os municípios, uma parceria para que todos possam estar contribuindo. Antes de finalizar esse blog, eu vou deixar o nosso querido Alex fazer a pergunta, aí eu chamo o blog, o intervalo, você... Eu queria saber do secretário exatamente como o Estado pretende coordenar, porque a gente sabe do trabalho de algumas instituições, mas elas têm metodologias diferentes. Vai ter uma padronização e como é que o Estado pretende gerenciar isso para que se tenha resultado também, não seja só investimento de dinheiro público. Ledice, você pode responder depois do intervalo? Posso, com a vontade. Pode ser? Eu vou rápido para o intervalo, então você não sai daí. Volto já. Tchau. Tchau.